Ele está de volta agora, 76 anos depois E no rastro de sua passagem, a eterna luta entre o bem e o mal Você já está sentindo a vibração, você já está sentindo a sensação Não, não corra, não, não fuja, não há lugar seguro pra se viver Não há lugar seguro pra se esconder Com grita rock, perigozado Você já está sentindo a vibração, você já está sentindo a sensação E aí Você já está sentindo a vibração, você já está sentindo a vibração Você já está sentindo a sensação Não, não corra, não, não fuja, não há lugar seguro pra se viver Não há lugar seguro pra se esconder Com grita rock, perigozado Você já está sentindo a vibração, você já está sentindo a sensação Você já está sentindo a vibração, 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 você já está sentindo a vib